Eu sigo, trampando, tô no meu corte, tô fazendo a minha grana, tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém, cê não tava do meu lado quando eu tava só imaginando Onde ia chegar, o que eu tive que fazer hoje parece que eu tô sonhando Parece que eu tô sonhando E a grana tá sempre girando Só acerto cash, minha conta bancária, mano, ela só anda multiplicando Cê não sabe do meu corre, tá achando que foi fácil, só porque hoje me vem fogando De nove rebaixada, minha corrente cravejada, penso nisso já faz mil anos Não desisto, eu vou seguir trampando Eu nasci, foi pra ser rico, pode acreditar Eu dei conta nota de 100 dentro do jaguar Gostar do meu estilo de vídeo, só quer me chupar Eu tô vivendo o avançado, nunca vou parar